Terceira parte da nossa aula Eu quero estudar com vocês o artigo 216, letra B Introduzido no Código Penal, dia 19 de dezembro de 2018 Pela lei 13.772 O artigo 216, letra B Pune o registro não autorizado da intimidade sexual O capo te pune produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio Conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado Sem autorização dos participantes Uma infração de menor potencial ofensivo e competência do GCRIM O parágrafo único Pune na mesma pena de seis meses a um ano e multa Quem realiza a montagem, fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro Com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo Rogério, esse tipo penal é novo? É novo, foi incluído pela lei, como eu disse, pela lei 13.772 de 2018 Eu também já alertei, eu só insisto O crime é de menor potencial ofensivo Competência do GCRIM, Juizado Especial Criminal Salvo, obviamente, se eu estiver num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher Salvo se eu estiver num contexto de violência doméstica e familiar Aí eu não aplico os institutos da lei 9.099-95 O crime é da competência do juizado da mulher E eu não aplico a lei 9.099 por conta do artigo 41 da lei Maria da Penha Feita essa ressalva, vamos para o tópico seguinte Qual o bem jurídico tutelado do artigo 216, letra B? Percebam, o bem jurídico tutelado é a intimidade É a intimidade Essa lei, inclusive inseriu o artigo 216B Num capítulo específico Um capítulo chamado a exposição da intimidade sexual Então o bem jurídico tutelado é a intimidade da vítima Eu acho que o caput, tudo bem A intimidade está sendo tutelada Agora o parágrafo único Como ele trata da montagem Não é a pessoa efetivamente Eu não acho que a intimidade está sendo tutelada no parágrafo único Muito mais a honra da vítima Bom, mas independentemente disso Para o legislador, caput e parágrafo único Tutelam a intimidade da vítima Falando em vítima, Rogério Quem pode ser sujeito ativo? Quem pode ser o sujeito passivo? O tipo exige qualidades especiais dos envolvidos? Não O tipo não exige qualquer qualidade especial do sujeito ativo Tampouco do sujeito passivo Nós estamos diante de um crime bi-comum Nós estamos diante de um crime bi-comum Você só tem que tomar cuidado Quando se tratar de vítima menor de 18 anos Se a vítima for criança ou adolescente Então cuidado Se a vítima for criança ou adolescente Não aplicamos o artigo 216B do Código Penal Mas sim dos artigos 240 ou 241C ambos do ECA A depender do comportamento cometido pelo agente Então se a vítima for criança ou adolescente Esqueça o 216 letra B Se a vítima for criança ou adolescente Eu vou aplicar o 240 ou 241C A depender do comportamento do agente Tá ok? Isso vai ser pegadinha de concurso com certeza Com certeza Qual a conduta punida? Vamos começar com o caput O caput pune qual o comportamento? Lendo e relendo o caput Você percebe que são quatro as condutas típicas Produzir, fotografar, filmar e registrar Cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso De caráter íntimo e privado Sem autorização do ofendido Tá ok? Eu tenho aqui Eu tenho aqui a conduta punida Ou as condutas punidas Produzir, fotografar, filmar e registrar Cena de nudez, ato sexual ou libidinoso De caráter íntimo e privado De caráter íntimo e privado Espera um pouquinho, Rogério E o que eu entendo por cena de nudez Por ato sexual, libidinoso O que eu entendo por isso? Olha uma olhada Entende-se como cena de nudez Ou ato sexual ou libidinoso De caráter íntimo e privado Qualquer situação íntima Que envolva uma ou mais pessoas Em ambiente restrito Não acessível ao público É evidente que se o ato de caráter sexual Corre local acessível ao público Bem jurídico, tutelado em intimidade Foi exposto pelo próprio titular Aliás, carecemos inclusive Dessa tutela em ambiente público Por isso que o legislador restringe Restringe A caráter íntimo e privado Rogério, a lei fala Sem autorização dos participantes No plural Cuidado, isso não exclui Da incidência do tipo Registro não autorizado De apenas uma pessoa Em momento de intimidade Vai você ficar pensando Que eu estou diante de um crime De dupla subjetividade passiva Um crime que exige pluralidade Subjetividade passiva Não, seria um absurdo O tipo só incidir Quando eu tivesse pluralidade de vítimas Então ao colocar participantes Entendemos que está incidindo no tipo Quem registra cena de nudez De um só participante Sem a sua autorização Ok? Rogério Isso caput Então O homem Tira uma fotografia De uma mulher No momento de ato Libidinoso Sem que ela saiba Ou com cinta Ou então Estão lembrados O que aconteceu Com aquela atriz global Ela estava se trocando No camarim Alguém foi E registrou As fotografias dela Em cena de nudez No camarim No ambiente íntimo e privado 216 letra B A mulher está lá Se trocando No ambiente íntimo e privado Eu vou com o celular E tiro fotografia Registro A fotografia acabou Acabou Já cometi o 216 letra B Eu registrei uma cena de nudez Sem o consentimento dela No ambiente íntimo e privado Isso é o 216 caput E não se confunde com o parágrafo único A conduta equiparada do parágrafo único Não envolve propriamente Eu já disse isso A violação da intimidade Pois não consiste na captura de imagens reais De alguém nu Ou praticando um ato sexual Trata-se de montagem Fotografia, vídeo, áudio Ou qualquer outro registro Com o fim de incluir pessoa Em cena de nudez Ou ato sexual Repito Eu tenho aqui montagem Então eu uso o seu rosto Num corpo nu Eu uso o seu rosto Num vídeo com atos de libidinagem Estão percebendo? É uma montagem Aqui em São Paulo Quando Da eleição para governador em 2018 Rolou um vídeo Com a imagem do então candidato Hoje governador João Dória Um vídeo Numa orgia E o então candidato Hoje governador Falou Isso é montagem Na época não tinha o crime Se tivesse o crime Aqueles que fizeram essa montagem Responderiam pelo 216 letra B Parágrafo único Agora olha que importante Conchêrio Rolou um vídeo também De uma atriz Porno Russa Muito parecida Com a Paola Oliveira E esse vídeo E esse vídeo Ele rolou Nos whatsapps Com uma pessoa Com um locutor Falando que era a Paola Oliveira É o 216B Parágrafo único Não Porque aquilo não era uma montagem Não era uma montagem Com a Paola Oliveira A cena era real Era uma atriz Pornô Russa Praticando atos De libidinagem O locutor Tinha um narrador Dizendo que era a Paola Oliveira Mas não era Então não pode ser Nem o 216B Caput Porque não era a Paola Oliveira Não pode ser o 216B Parágrafo único Porque não havia montagem Com o rosto da Paola Oliveira Era uma pessoa muito parecida com ela Agora aquela narrativa Dizendo que era a Paola Quando na verdade não era Isso acabou violando a honra da Paola Oliveira Aquele vídeo Ele foi investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro Como sendo um crime contra a honra da Paola Oliveira Perceberam? Eu não tenho a Paola Oliveira na cena Então esqueça o caput Eu não tenho qualquer montagem Esqueça o parágrafo único Só resta crime contra a honra Tá ok? Rogério O artigo 216 Letra B Seja o caput Seja o parágrafo único É punido a título de dolo? Sim O crime é punido a título de dolo E olha que interessante Não exige finalidade especial do agente Nem mesmo a satisfação da lascivia Não exige finalidade especial do agente Importante isso Não exige finalidade especial do agente Tá ok? E quando é que se consuma? Pessoal, isso é muito importante O crime se consuma com o registro Por exemplo, no caput Ou com a montagem No parágrafo único O crime tá consumado Ele precisa divulgar Essa foto, esse vídeo? Não! Ninguém está exigindo a finalidade de divulgar Ninguém está exigindo a divulgação O crime se consuma com a prática de uma das ações típicas E é perfeitamente possível a tentativa Ele não precisa ter o fim de divulgar E sequer precisa divulgar Roger, mas peraí E se ele efetivamente divulga Essa imagem que ele captou? E se ele efetivamente divulga E se ele efetivamente divulga Essa montagem que ele realizou? Bom, nós temos o crime De divulgação de imagens íntimas Que é o 218 letra C Que nós vamos estudar daqui a pouco Então isso significa que ele comete o 218 letra C Se ele divulga, Rogério Caso a gente faça o registro indevido E posteriormente divulgue a cena Deve responder pelo 216B e 218C em concurso Ou só um deles? Então olha que interessante O 216B pune o registro não autorizado Já estudamos esse crime Já o 218C que nós vamos estudar daqui a pouco Pune a divulgação não autorizada Já vamos estudar Eu estou falando para vocês Que ele registrou a atriz se trocando Em cena de nudez E logo depois divulga Democratiza na internet, nas redes sociais Ele praticou os dois crimes, Rogério Cuidado Aqui nós vamos ter que analisar o seguinte Se ele registra a imagem da atriz Lua Já cometeu 216B Se ele registra com o fim de divulgar Ao divulgar Ele não vai responder pelos dois crimes Por que? Porque eu tenho o mesmo contexto fático Ele registrou para divulgar Se divulgar o 218C, crime mais grave Absorve o 216B, crime menos grave Agora, se ele registrou E depois resolve divulgar Ele não registrou para divulgar Ele registrou e depois resolve divulgar Aí ele responde pelos dois crimes Eu não tenho o mesmo contexto fático Aí ele responde pelos dois crimes Eu não tenho o mesmo contexto fático Então olha que interessante Se registrou para divulgar Se registrou para divulgar Ao divulgar Responde somente pelo artigo 218C Ficando absorvido o artigo 216B Agora, se registrou e depois resolveu divulgar Responde pelos dois crimes Pelos dois crimes em concurso material Perceberam? Aqui eu tenho, na primeira situação Eu tenho o mesmo contexto fático O 216B como meio 218C como fim Já na segunda situação Eu tenho contextos distintos Ele primeiro registra E depois resolve divulgar Em outro contexto Aí, contextos distintos Ele vai responder pelos dois crimes Em concurso material Tá joia? Pessoal, eu vou fazer mais um intervalo E no próximo bloco Eu quero estudar o artigo 217 letra A E só depois de estudar o 217 letra A É que eu parto para o artigo 218 letra C Até já Até já